Com 187 bilhões de reais, o governo lança o maior plano safra da história do Brasil. E mais, a presidenta Dilma Rousseff sanciona a lei que regulamenta os direitos do trabalhador doméstico. Veja também, Pesquisa Nacional de Saúde aponta 127 mil internações causadas por acidentes de trânsito em 2013. Um custo de 183 milhões de reais para o SUS. E ainda nesta edição. Inaugurada hoje a segunda casa da mulher brasileira. Ela reúne no mesmo espaço os principais serviços para mulheres em situação de violência. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Hoje foi lançado o maior plano safra da história brasileira. 187 bilhões e 700 milhões de reais vão financiar a produção 2015 e 2016 da agropecuária nacional. Mais de 187 bilhões de reais vão financiar a produção agrícola e pecuária de 2015 e 2016. O valor, 20% maior do que o da safra anterior, foi anunciado nesta terça-feira. O financiamento de custeio, que envolve os custos de produção, terá 94 bilhões e 500 milhões de reais. 7,5% a mais em comparação com o período anterior. Para investimentos, que incluem os recursos para a construção de galpões de armazenagem, por exemplo, são mais de 33 bilhões de reais. Estão garantidos mais de 5 bilhões de reais para o comércio de produtos agrícolas, que fazem parte da política de garantia dos preços mínimos. O Pronamp, Programa de Apoio ao Médio Produtor, vai contar com recursos de 18 bilhões e 900 milhões de reais, valor 17% maior do que no plano anterior. As taxas de juros para este público são de 7,75% ao ano para custeio e 7,5% ao ano para investimento. Já para os produtores com faturamento acima de 90 milhões de reais, o juro varia de 9 a 10% ao ano. Esse plano não é para os produtores rurais, esse plano é para todos os brasileiros, é para o desenvolvimento do país, para continuar produzindo comida de qualidade, comida de preço justo para a população. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento vai continuar a apoiar a modernização da agricultura brasileira, com recursos para a aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas, como tratores e colheitadeiras. E com o novo Plano Safra, o produtor poderá também financiar a produção sustentável. Esse Plano Safra, ele é um dos pontos fundamentais na agenda de futuro. Com ele, nós mantemos a política de sustentação e expansão da agricultura brasileira, das nossas exportações. Nós continuamos privilegiando a agricultura de baixo carbono, principalmente porque esse é o nosso diferencial. A agricultura de baixo carbono é uma coisa importante, porque significa que nós, em sendo os maiores produtores ou um dos maiores produtores de alimentos e proteínas do mundo, somos capazes também de fazer de forma sustentável essa produção. E no dia 15 de junho, deve ser lançado o Plano Safra da Agricultura Familiar, que financia a produção de pequenos agricultores. O Brasil é o maior produtor e exportador de café, açúcar, suco de laranja e etanol do mundo, de acordo com o Ministério da Agricultura. E no ano passado, a agropecuária representou cerca de 23% de tudo o que foi produzido aqui no país. Soja, milho e feijão. Hélio sempre investiu no cultivo da terra, que fica na área rural de Planaltina, a 80 quilômetros do centro de Brasília. Hoje, ele colhe mais de 10 mil toneladas de grãos por safra. Todos os anos, o produtor conta com crédito do Plano Agrícola e Pecuário para financiar a compra de máquinas e ajudar no custeio da produção. Sem esse crédito, sem esse apoio dos financiamentos, eu não teria a condição de produzir o que eu estou produzindo no momento. Lá vêm os investimentos, que são a compra de máquinas, tratores, plantadeira, pulverizador, todo esse segmento que são fundamentais para exercer a atividade agrícola. Vêm também, anualmente, os recursos para o custeio agrícola. Nós vamos pegar esse dinheiro e vamos ao mercado buscar os insumos, que é adubo, semente, defensivos, essas coisas todas. Assim como o Hélio, produtores rurais de todo o país também foram beneficiados com linhas de crédito do Plano Agrícola e Pecuário da Safra 2014-2015. Segundo o Ministério da Agricultura, de julho de 2014 a abril deste ano, foram contratados R$ 127 bilhões em operações de custeio, investimento e comercialização na agricultura empresarial. É da terra que sai boa parte da riqueza produzida no Brasil. No ano passado, a produção agropecuária representou cerca de 23% do produto interno bruto brasileiro, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país. Dar apoio ao produtor rural, facilitando o acesso ao crédito e a inovação tecnológica são algumas das medidas para impulsionar este setor e que estiveram presentes no Plano Safra 2014-2015. A estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento é que na safra 2014-2015 sejam produzidos mais de 202 milhões de toneladas de grãos no país, um crescimento de 4,4% em relação à safra anterior. A ministra da Agricultura, Cátia Abreu, destacou no lançamento do novo Plano Agrícola para 2015-2016 o impulso da produção rural no país nas últimas décadas. Em 1976, o Brasil produziu 40 milhões de toneladas de grãos com uma produtividade baixa de 1.200 quilos por hectare. Hoje, em 2014, nossa última safra, saímos de 40 para 202 milhões de toneladas com uma produtividade de 3.500 quilos por hectare. Sem o aumento desta grande produtividade, a produção de hoje demandaria uma área de 155 milhões de hectares. Graças a esse aumento de produtividade, poupamos do desmatamento cerca de 100 milhões de hectares usando tecnologia moderna. E amanhã, o programa Bom Dia, Ministro, vai receber a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Cátia Abreu. Ela vai falar sobre o Plano Agrícola e Pecuário. A entrevista é transmitida ao vivo das 8 às 9 da manhã pela TV NBR e também via satélite. Foi inaugurada hoje a segunda Casa da Mulher Brasileira. Ela reúne no mesmo espaço os principais serviços para mulheres em situação de violência. A presidenta Dilma Rousseff participou da abertura. A Casa da Mulher Brasileira vai funcionar 24 horas por dia, com serviços como delegacia especializada, promotoria de justiça e defensoria pública, além de atendimento psicológico. A presidenta Dilma Rousseff visitou as instalações da unidade inaugurada nesta terça-feira em Brasília. A ideia é que a vítima de violência encontre um atendimento integrado em um mesmo local. A Casa da Mulher Brasileira significa proteção, abrigo e apoio. Proteção contra a violência. Brasília é a segunda cidade a receber a Casa da Mulher Brasileira. No total, estão previstas 27 unidades. Quatro devem ser inauguradas ainda neste ano. A ideia é que todas as capitais contem com atendimento integrado e humanizado. Para isso, é preciso que o Estado faça adesão ao programa Mulher Viver Sem Violência, criado há dois anos. Maria da Penha, símbolo da luta contra a violência e que dá nome à lei criada em 2006, destacou a importância desses espaços. Tenho a certeza que essa política pública vai fazer a grande diferença no país. E seria muito bom que os gestores dos municípios médios, onde muitas vezes não existe nenhuma casa de acolhimento, pensassem em replicar esse tipo de casa nos seus municípios. A primeira Casa da Mulher foi inaugurada em fevereiro deste ano em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Até abril, foram realizados cerca de 9.500 atendimentos. E para combater a violência, as mulheres contam com uma rede de atendimento além das casas da mulher brasileira. O namoro da adolescência que virou casamento com filhos seria a história da construção de mais uma família se não fossem os episódios de violência e abuso de drogas do marido. É o que conta uma caixa de posto de gasolina de 31 anos que mora em Brasília. Eu conheci aos 13 anos, na carência de ter perdido a minha mãe, e me apaixonei, gostando cada vez mais. E nessa época ele não usava tanta droga, nem bebia tanto, porque ele trabalhava no exército, né? Então, uma semana ele ia bem, final de semana ele subia, né? Então, até aí fui levando, aos 18 anos, engravidei, e aí começou. Depois de vários episódios de violência, ela tomou coragem para pedir ajuda em uma delegacia especializada e foi encaminhada para uma casa-abrigo. As casas-abrigo são espaços que oferecem atendimento integral às mulheres em situação de risco de vida em decorrência da violência doméstica. É um serviço sigiloso e temporário. Atualmente, são 77 locais que recebem essas vítimas. Uma das portas de entrada para os serviços voltados às mulheres vítimas de violência é a Central Telefônica de Atendimento à Mulher, o Ligue 180. Existem ainda 381 delegacias especializadas, 125 núcleos que funcionam dentro de delegacias comuns e mais 241 centros especializados da mulher. É sim, tem sim que denunciar, procurar delegacia especializada no caso. E se precisar de um abrigo, lá não é o bicho de sete cabeças, não. Lá você tem um tempo para pensar, um tempo para você e para os seus filhos. A criança lá não fica sem estudar, igual que me falaram que meus filhos não estudaram, você vai perder a sua vida. E não foi o que aconteceu comigo. Desde a criação da Central de Atendimento à Mulher, em 2005, o Ligue 180 já registrou mais de 4 milhões de atendimentos. Somente em 2014, atendeu uma média de 1.400 chamadas por dia. A presidenta Dilma Rousseff sancionou a lei que regulamenta os direitos dos trabalhadores domésticos. Agora, além do pagamento de horas extras, ficam garantidos aos profissionais da categoria o FGTS e o adicional de trabalho noturno. Mais detalhes na reportagem de Isabela Azevedo. Há seis anos, Francisca mantém tudo em ordem na casa da família do médico Jorge. E olha que demorou para Francisca aceitar o registro na carteira. Não queria porque eu queria me aposentar. Eu achava que com 62 anos, 65 anos, eu já me aposentava. E eu achava que o registro na carteira podia atrapalhar. Com o tempo, ela passou a ficar conosco três dias por semana. Aí, nós insistimos mais e ela disse, ah, então tá bom. Na verdade, não há uma clareza por parte dela do que significa esse conjunto de direitos trabalhistas, né? Tem um trabalho tão digno e importante quanto os demais. A lei que regulamenta o direito desses trabalhadores foi sancionada pela presidenta Dilma Rousseff. De acordo com o texto, empregado doméstico é aquele que presta serviços remunerados na casa de uma pessoa ou de uma família mais de duas vezes por semana. É o caso de babás, faxineiros, cozinheiros, motoristas e cuidadores de idosos. O empregador passa a pagar 20% do valor do salário do empregado doméstico em taxas, 8% do salário para o INSS, 8% para o FGTS, 0,8% para um seguro contra acidentes e 3,2% do salário para um fundo depositado em conta separada. Se o empregado for demitido sem justa causa, poderá sacar esse dinheiro. Com a nova regulamentação, o empregado doméstico ainda passa a ter direito a um adicional noturno e o pagamento de hora extra. Quem trabalhar 12 horas diárias terá de ter descanso seguido de 36 horas. Mais segurança, porque hoje elas têm segurança que não tinham, não tinham antes. Para mim trouxe muito tudo de boa. E agora nós vamos ao vivo falar com a repórter Isabela Azevedo que tem mais informações sobre o que muda com a lei que regulamenta os direitos do trabalhador doméstico. Isabela, uma boa noite para você. Bom, com as novas regras, vai existir uma espécie de boleto único para facilitar o pagamento dos impostos por parte do trabalhador? Olá Aline, boa noite a você, boa noite a todos. Exatamente, vai existir um boleto único que vai ser impresso pelo empregador por meio de uma ferramenta chamada Simples Doméstico. Essa ferramenta, no entanto, vai demorar um tempinho para entrar no ar. São 120 dias que o Ministério do Trabalho, o Ministério da Previdência Social e o Ministério da Fazenda precisam para regulamentar, fazer as últimas regras e colocar essa ferramenta no ar. Lembrando que os gastos previdenciários do empregador com o empregado podem ser deduzidos do imposto de renda. Aline. Está certo, agora Isabela, com relação ao pagamento de horas extras para o empregado doméstico, como está previsto? Bom, então relembrando a regra, Aline, a jornada do trabalhador doméstico é de 44 horas semanais e 8 horas diárias. O que exceder a essa carga horária vai ser compensado com hora extra ou então com folga. Mas há uma regra, assim, as primeiras 40 horas excedentes devem ser compensadas com dinheiro. E lembrando que o valor da hora extra é 50% a mais do que o valor da hora usual, no caso dos domingos, 100% a mais. E para calcular o valor da hora extra, o empregado deve dividir o salário mensal do trabalhador doméstico por 220, que é o número de horas que o empregado doméstico deve cumprir por mês. E lembrando também que a remuneração do trabalho noturno deve ser pelo menos 20% maior ao diurno. E o empregador deve manter uma folha de ponto, Aline. Perfeito. Agora, Isabela, e com relação ao pagamento do FGTS? Os patrões, eles terão quantos dias a partir de agora para cumprir essa regra? Olha, Aline, bom, os trabalhadores vão ter direito ao FGTS. Isso não está especificado na lei, não. Mas, de qualquer forma, o conselho curador do FGTS e o operador do fundo vão estabelecer as regras específicas e só depois disso que o empregador vai passar a contribuir, a depositar os valores no FGTS. Então, lembrando, Aline, que tirando essa regra do FGTS e do boleto bancário, os demais dispositivos da lei já estão valendo. Perfeito, Isabela Azevedo. Muito obrigada pelas informações e pelas explicações ao vivo. Só para lembrar, a Emenda Constitucional das Domésticas, que garantiu direitos para os trabalhadores da categoria, foi promulgada em abril de 2013, mas ainda faltavam benefícios para serem regulamentados. No mês passado, o Congresso Nacional concluiu a votação do projeto que regulamentou os pontos em aberto. Mais transparência nos contratos do BNDES. A partir de hoje, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social passa a informar pela internet as condições financeiras, incluindo taxas de juros e prazos de seus contratos. Com a nova ferramenta, qualquer cidadão vai poder acessar informações sobre os contratos domésticos feitos pelo banco e conhecer dados como taxas de juros, prazos dos créditos e as garantias oferecidas. Essas informações são disponibilizadas em complemento aos dados que já eram divulgados pelo banco. Nós estamos, neste momento, disponibilizando na internet todas as informações a respeito de 1.753 contratos, cobrindo todas as informações no país, que totalizam 320 bilhões. Informações que se referem à exportação de bens e serviços de engenharia e obras no exterior também estarão disponíveis. Para ampliar o acesso a dados, operações em países como Cuba e Angola deixam de ser classificadas como secretas. Todos os contratos de exportação de serviços de engenharia a países entre 2007 e 2015, totalizando 11,9 bilhões de dólares, estarão na internet, com um resumo do objeto principal do contrato, o valor financiado, a taxa de juros, o prazo e as garantias, ou seja, a essência das operações. As informações sobre os contratos podem ser acessadas pelo site do BNDES. Divulgada hoje a segunda edição do Plano Nacional de Saúde, os dados coletados em 2013 reúnem informações sobre acesso e utilização dos serviços de saúde, violência e acidentes de trânsito. De acordo com o levantamento, 80% dos passageiros do Banco da Frente deixariam de morrer em acidentes se o cinto de segurança do banco de trás fosse usado. O motociclista Alfredo, mais conhecido como Cartilha, é um sobrevivente do asfalto. Na época não existia tanta apreensão quanto hoje, desde os 17 anos. E nesse período eu tive 14 acidentes de motocicleta. E um deles foi no final de 2005, por causa de álcool e drogas. E, graças a Deus, hoje tem uma sequela na perna por causa da fratura, mas não nenhum traumatismo craniano, porque eu sempre estive com o capacete. Alfredo Cartilha faz parte dos 80% de brasileiros que dizem usar capacete quando andam de moto nas cidades. Na zona rural, esse número cai para 59%. A informação é da Pesquisa Nacional de Saúde, realizada pelo IBGE, em parceria com o Ministério da Saúde, que teve sua segunda fase divulgada nesta terça-feira no Rio de Janeiro. O estudo entrevistou cerca de 80 mil domicílios em 2013 e revelou que mais de 4 milhões de brasileiros, cerca de 3% da população, sofreram acidentes de trânsito com lesões corporais no último ano anterior às entrevistas. A pesquisa mostrou que os homens se acidentam mais que as mulheres e que, do total de feridos, quase a metade deixou de realizar atividades habituais, como ir ao trabalho, escola ou fazer atividades domésticas. Mais de 7% precisou de internação e 15% tiveram sequelas. Em 2013, o número de mortes por acidentes de trânsito chegou a mais de 42 mil pessoas. Houve 127 mil internações, o que representou um gasto de mais de 183 milhões de reais para o SUS. A pesquisa também investigou o uso do cinto de segurança no banco de trás dos veículos. Os dados mostraram que apenas 50% da população tem o hábito. O uso do cinto de segurança no banco de trás reduz mais a morte em caso de acidentes do que os cintos no banco da frente. Isso porque evita que o corpo do passageiro atinja o motorista ou quem tiver no carona. A informação que a pesquisa do IBGE nos traz, ela se soma à informação que eu venho como ministro da saúde, desde o ano passado, divulgando fortemente, de que nós vivemos uma epidemia de acidentes de trânsito. Nós vamos precisar aperfeiçoar a legislação, porque hoje se tira uma motocicleta da concessionária sem a carteira de habilitação, se tira sem o equipamento de proteção. Então, eu consigo financiar uma moto em 48 prestações, mas não consigo comprar um capacete em 48 prestações para mim e para a pessoa que vai atrás. Então, é muito importante que a gente pare e perceba. Nós produzimos em 2013 42 mil óbitos em um ano. 42 mil óbitos por acidente de trânsito. A primeira fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas foi realizada hoje. As provas foram aplicadas nos turnos da manhã e tarde e continuam agora para quem estuda à noite. Alunos de instituições de ensino público de todo o país estão participando hoje da primeira etapa da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, ou BEMEP. Promovida pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, IMPA, a Olimpíada foi criada para estimular o estudo da disciplina e revelar talentos na área. A aluna Letícia Nunes já foi premiada em outras edições da Olimpíada da Matemática e espera neste ano melhorar o seu resultado. No começo eu fiquei meio assustada porque eu vim de escola particular, então a gente não tinha isso. Não tinha as Olimpíadas. Aí ano passado que eu conheci essa Olimpíada, então quando eu participei eu nunca imaginei que eu ia ganhar alguma coisa, mas eu me sossei bastante para me ganhar. Para essa professora, a preparação dos alunos é fundamental para um bom desempenho na Olimpíada. Aqui a gente trabalha com as duas fases. Na primeira fase a gente traz os alunos para a escola, aqueles alunos que querem participar do projeto, e aí as aulas acontecem no horário contrário de aula deles. E aí todo mundo participa. Quem tem interesse em participar, vem, a gente desenvolve as atividades com eles. Na segunda fase a gente trabalha somente com os alunos que são escolhidos, os 5% do total de alunos da escola. E aí a gente faz o trabalho mesmo focado para a prova da Olimpíada que acontece em setembro. E o interesse das escolas públicas de participar da Olimpíada da Matemática é cada vez maior. Hoje a gente vê 10% da população brasileira, praticamente esse o número, 17 milhões de alunos inscritos em 2015. Isto representa um movimento educacional voltado para a matemática. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você uma excelente noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!